Eu sou Samila, sou filha da Ada, que ficou viúva cedo na vida, por isso servimos no tabernáculo e contamos com o apoio do sumo sacerdote e juiz Eli. Tememos muito a Deus, mas sinceramente não tem sido fácil conviver com os filhos do juiz, pois pela posição renomada que tem acham que podem tudo, até cometer injustiças, mas isso vai mudar em Reis. Em breve, a nova superprodução da Record TV.